Essa gaita de botão que me traz recordos mil Nas mãos do Chico Brasil, amigo chamaméseiro Anima baile e cambeiro e ensina como é que é Que se toca chamamé no estilo pantané Esta colorada frente aberta chama-se Jarda da Ulha Negra Uma chilena pura, filha de Juquete do Itapororó em Ferrari da Ulha Negra Em sua linha alta encontramos através de Juquete o sangue do consagrado Las Hortências Rigulemo Em sua linha baixa, sua mãe Ferrari da Ulha Negra é filha de TJI Rodel Sinuelo Um filho de Santa Elba Sinuelo Na sua linha baixa, Ferrari da Ulha Negra é filha de A.S. Malcky Estampada Uma filha de La Invernada Orneiro em BT Eminência do Junco que chega a La Invernada Aniversário Assim sendo, encontramos neste pedigree quatro dos maiores raçadores em um único pedigree La Invernada Orneiro, La Invernada Aniversário, Santa Elba Senuelo e Las Hortências Rigulemo O que lhe dá um sangue chileno fechado de grande consistência Uma filha de La Invernada Aniversário, Santa Elba Senador e Las Hortências Rigulemo Música Música